Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Mais de 41 mil postos de saúde de todo o país estiveram abertos no último sábado, dia D de vacinação contra a gripe. A campanha vai até 31 de maio e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 59 milhões e meio de pessoas. Desde que completou 60 anos, seu Luiz participa da campanha de vacinação contra a gripe. Eu já peguei uma gripe brava esse ano, entendeu? Porque 20 dias griparam. Eu faço isso mais ou menos uns 12 anos. Isso é proteção. Com o inverno se aproximando, época em que a circulação do vírus aumenta, o governo promoveu o dia D da campanha em todo o país. A intenção foi alertar a população sobre a importância da imunização contra a gripe. Meu pai é cadeirante, minha mãe tem 91 anos, tem dificuldade de locomoção. Desde que eles começaram com essa vacinação, já melhorou bastante a saúde deles em termos de gripe, em termos de resfriado. Então, todo ano eu trago. Nessa idade, uma simples gripe pode evoluir para coisas mais sérias. Então, a gente nunca deixa de trazer. No Rio de Janeiro, a ação contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, neste posto itinerante que foi montado no Leme, na zona sul da cidade. Mandetta lembrou que só este ano, a gripe já matou 36 pessoas no Amazonas em apenas 20 dias. Por conta dos episódios, a vacinação no estado teve que ser antecipada. Eu espero que os brasileiros dos outros estados não tenham que passar por perda na família, por perda de gestante, por perda de criança, por perda de pessoas que poderiam se prevenir tranquilamente e ajudar a fazer o cordão de bloqueio, já que a gente não pode vacinar os 210 milhões de brasileiros. O público prioritário são crianças de 1 a 6 anos, gestantes e mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. Mas a vacina também é destinada a maiores de 60 anos, profissionais da saúde, da segurança pública e do sistema prisional, além de professores, indígenas, pessoas com doenças crônicas, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e presidiários. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 59 milhões e meio de pessoas até o dia 31 de maio. Este ano, a vacina produzida foi atualizada em laboratório. Agora, ela protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no Hemisfério Sul no último ano. A determinação foi da Organização Mundial da Saúde. Esta vacina, ela tem uma duração de proteção de apenas um ano, cerca de um ano, e também porque existe a modificação da composição da vacina. A China autorizou a importação de gordura de porco do Brasil. Com o surto de peste suína africana atacando os rebanhos chineses, o Brasil quer aproveitar a oportunidade para ampliar o fornecimento de carne de porco para a China, que hoje é a maior produtora e consumidora de carne suína do mundo. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro explicou que a importação da gordura de porco atende a um pedido da Associação Brasileira de Proteína Animal e que há espaço para crescer nessa área. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, inicia hoje uma viagem de 16 dias por quatro países asiáticos, além da China, Japão, Vietnã e Indonésia. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!